Você já faz parte da nossa turma? Lá da casa da galinha pintadinha Com quem tá um tem um muito de pintinho Venha me visitar quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa A galinha é o galo carijó Hoje nós vamos abrir este brinquedo da galinha pintadinha Galinha musical Bate Bate Então vamos abri-lo Agora a gente tirou da caixa Ela vem dentro de um ninho E vem com um lindo cenário de fundo Então vamos tirá-la aqui Eu acabei de colocar São três pilhas Quando a gente liga a galinha As peninhas dela acendem uma luzinha branca Ela é muito divertida Quando ela bate em alguma coisa Ela muda de lado Ela bate em alguma coisa Ela muda de lado O vamos brincar bem muito Uh, uh, uh Pô, 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 pô Quer brincar? Quer brincar? Pô, 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 pô Pô, 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 pô Tchau, tchau Tchau, tchau Quem gostou da brincadeira de hoje? Não vai embora, não vai embora Não vai embora, galinha, volta aqui Volta aqui, eu peguei Eu peguei